Augusto, Augusto, olha pra cá Eu estar comendo Wonka Bar quando porrovar algo que não ser chocolate Nem coco, nem avelã, nem amendoim, nem nozes, nem corcante, nem carmelho, nem confeitos Daí eu olhar e eu achar o convite do rado Augusto, como você comemorou? Eu comer mais chocolate Nós sabíamos que o Augusto ia achar o convite do rado Ele come tanto chocolate por dia que era impossível ele não achar Veruca, pode soletrar seu nome, por favor? V-E-R-U-C-A, Veruca Salt Assim que minha Veruca disse que queria ganhar um desses convites dourados Eu comecei a comprar todas as barras Wonka que vi pela frente Milhares delas, centenas de milhares Eu sou do ramo de nozes, entende? Então disse as minhas operárias Bom dia, senhoras A partir de agora, podem parar de descascar nozes e começar a desembrulhar barras de chocolate Três dias se passaram e não tivemos sorte Foi terrível Minha Veruca ficava mais zangada cada dia Cadê meu convite dourado? Eu quero meu convite dourado Sim, cavalheiros, detesto ver minha filhinha infeliz daquele jeito Eu prometi continuar a busca até poder dar o que ela queria E finalmente encontrei o convite Papai, eu quero outro pônei Estes são apenas alguns dos 263 troféus e medalhas que minha Violet ganhou Eu masco chiclete, sempre Mas quando soube desses convites, larguei o chiclete e mudei pra chocolate Ela tem muita determinação, eu não sei a quem puxou Sou campinha júnior de mascar chiclete Esse que estou mascando nesse momento, eu masco ele a três meses seguidos Isso é o recorde É claro que eu também ganhei troféus A maioria como valiza Aqui diz que uma criança vai ganhar um prêmio especial Melhor do que o dos outros? Eu nem ligo pra quem sejam as outras quatro Quem vai ganhar? Claro que sou eu Tudo o que eu fiz foi rastrear as datas de fabricação Calcular os atratos e derivar pelo índice Nikkei Qualquer retardado faz isso Na maioria das vezes eu não entendo o que ele fala Nas crianças de hoje, com toda essa tecnologia Morre! 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 Parece que encurtaram a infância No final, eu só precisei comprar uma barra de chocolate E qual foi o gostinho? Eu não sei Detesto chocolate